E breu, qual que é o seu breu preferido? O breu? Tem dois que eu gosto, eu gosto do Bernadéu Eu também gosto do Bernadéu E gosto do... Como que é o nome? André Andréia Andréia pra mim é o top Que agora o pessoal fala que é aquele Cecília Cecília, tô doido pra usar ele Bacana, e por que que você gosta do Bernadéu? Bernadéu E isso nos outros violinos No principal não uso ele não Porque O Bernadéu Pra mim ele combina mais com um som mais aveludado Depende do arco também Um som mais aveludado E tem uma característica legal Do Bernadéu, que ele tem Uma areinha assim, que você coloca o arco Na corda, ele parece que O ruído, parece que tem Uma areiazinha assim Que eu acho bem legal isso Mas aí o Andréia Eu acho que ele prega mais No arco, na corda Tem uma fixação melhor O pó dele é mais grosso do Andréia? É Eu nunca uso aí, Andréia Tem isso, tem gente que não gosta Por conta disso Eu gosto do Bernadéu porque Ele é um pózinho fininho Isso Parece serol, né? É, ele gosta bem fininho, né? É, é bom Não é aquele pirastro Não é aquele pó grosso assim Cai pedaços assim Não dá, é Difícil O Andréia tem uma pegada boa Na época do Experimental Eu não conheci o Andréia Aí tinha um amigo meu Que tocava viola Que ele comprou o Andréia Novinho assim, lindo Eu falei, empresta seu preu pra mim? Não, minha viola Eu falei, tô nem aí Vai, represtei Comecei a usar de viola Rapaz Prega na... É Nossa, era muito bom Aí eu comprei e gostei Bacana Não, minha viola Obrigado.